Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar a temer Séculos passam no segundo, no brilho de um sorriso Tenho a força que me guia, é o paraíso Sempre em busca de uma nova razão, atravessando a escuridão De repente, a luz do amor ilumina o coração Tudo parece se transformar, água, o fogo, a terra e o ar A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção Um novo colorido Quero mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás Com você eu encontrei a paz, nas asas de um sonho Não vou me perder jamais, mudar minha mente Um novo mundo, a nossa frente nada vai me fazer Parar se você me amar O mundo inteiro Vai mudar É o paraíso Um novo mundo, a nossa frente nada vai me fazer Um novo mundo, a nossa frente nada vai me fazer